Linha aqui? Não, não passei pano nenhum aí. Assumiu o risco da linha aqui? Ah, fio, eu nem toquei não. Não passei pano nenhum. Agora. Agora foi isso? Não sei, eu peguei de novo. Chegou a soma. É sombra, mas corte. Então, atualizando que aqui nós temos praticamente todas as autorizações de imagens para o filme. Está faltando uma mãozinha que a gente tem que ir atrás. É, mas está reclamando que está ilegível algumas coisas estão ilegíveis. Não, tem esses dois aqui. O que é esse aqui? É... Tem um maçom aqui. Aline. Aline? Aline? Aline. 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 Ué? Tudo bem. Não desiste isso mesmo por ver. É, o pessoal escreveu tudo no meu nome. Aline. Não, esses dois aqui. Vê se você... Vê cifra, por favor. Que eu... Não consegui. E eu não vi os outros ainda. Eu vi todos esses outros aqui que eu estava separando o do coral comigo. Essas aqui são todas do coral. É, são todas do coral. E essas aqui, que é até daí também, que são nos figurantes. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Então, é isso que eu estou te falando. Aqui é Fernando, né? Sim. Fernando da... Do... Ah, bom. O número do primeiro não dá para entender o primeiro não. Ah, o número, sim. Mas não consegui nem ver para encaixar... A horta do Valverde. Na horta. É, pessoal. Isso aqui é um trabalho bem delicado, que a gente está organizando agora as autorizações de imagens. Documentações. Os documentos. A gente está na reta final do filme. E é muito importante que a gente tenha esses documentos organizados em pastas, pessoal. Todos eles organizados. Para a gente não poder lançar o filme e colocar no cinema, sem que a gente tenha todos os documentos de cada figurante, de cada participante do filme. É um trabalho bem complexo, um trabalho um pouco até chato de fazer. Eu não gosto de fazer a Tati que faz isso aí. Ela gosta. Eu gosto. Mexer com os papéis. Aqui é um trabalho agora... É um trabalho bem cauteloso, porque é o... É o fim do filme, né? A gente está encerrando o filme. As gravações. Estamos encerrando as gravações. A gente já está na etapa de edição do filme. Já estou editando o filme. E... Aqui a alma do filme. É... Isso aqui é o que me ajuda a organizar a cabeça com as cenas. Isso aqui eu uso há muitos anos já essa técnica aqui. Para outros tipos de trabalhos. Também em edição de casamento. Sempre trabalhei com maqueta. E ajuda bastante. E a... Aqui no chão, incomodado com crise de ansiedade, a gente tem a nossa... A Kira. A mascotinha da Vegaprodutora. Não é Kira, é Kira. Kira. É. A mascotinha, né, Kira? Ela só está aqui por causa da Tati. E... É isso, pessoal. Então... Já estou trabalhando também no próximo filme. Que é o que cai debaixo e não sabe mais. Uma comédia. Uma comédia. Uma comédia. Eu acho que vai ser bom. Vai ser boa essa comédia aqui. Se tratar de Curitiba assim. Uma cena aqui em Curitiba desse filme. Eu acho que vai ser bem interessante esse filme. Aqui a gente tem um... Um elemento muito forte do filme. Que é aquela cruz. É... Cruz de Caravaca, não? É... Insata. Cruz de Insata. Ela tem um porquê muito forte de estar no filme. Ainda falta uma cena bem forte com essa cruz ali. Ela vai estar aqui por pouco tempo. É. Ela vai não estar mais... A... A... A Rosana... A Rosana Maria Branca vai dar um jeito. Não sei por exemplo. Aqui do lado nós temos aqui o... É um... É um símbolo que eu criei aqui do filme anterior. Do quarto filme. Facetas do Ego. Ah, não. Esse aqui é do Máscara de A... Máscara. Máscara de Inteligência Artificial. É o terceiro filme que a Vega fez. Então é um simbolismo que representa. Eu não fiz um simbolismo representando o Facetas do Ego. Não. Não. Eu tenho que fazer um troféuzinho. Um símbolo. E... Espelho. 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 Sem muita gente. E a Tati é fina para entrar pra organizar essa questão. Todo, tudo, os envolvidos. Até aquele que emprestou um lápis para o filme tem que tá lá na Tati. Tem. Tem que tá lá. É então... Hum, não pode faltar ninguém. Sim. É bem... É um trabalho bem... é um momento bem delicado, porque Deus me livre de lançar o filme e faltar alguém lá. Sim, e esse que a gente está vendo também, esses papéis aqui, para qualquer imagem que apareça de qualquer pessoa, a gente tem que ter essa autorização, e aí estão faltando algumas, e agora a gente está na visão que eu perguntei que está faltando, que tem a praia, mãe. Quem está faltando é o cartinho aqui, né? Os dois cartinhos. Os dois cartinhos. E tem que ver lá no auditório, lá, os figuranças também, estão todos aqui. Então, vai ter que ver o tipo. Também já é papel. É, mas daqui é só o croninho. É, olha um monte. Aqui é só o dos crianças. Um monte de documento, autorização de imagem. É bem cansativo, porque... Esse é do elenco? A do elenco tem que ver que tem, e está faltando alguns também. É. É bem complexo, pessoal, porque a produção do longa-metragem me surpreendeu um pouco, até porque eu estava produzindo um filminho bem rápido, eu estava fazendo curta-metragem, e eu levava duas semanas na eleta. E duas semanas eu entregava o filme. Nossa, era assim, ó, num piscaio de ouro. Era rápido. O que demorou um pouco mais foi facetas, que foi médio. O faceta do colega já foi médio. E uma máscara, né? Demorou um pouquinho, mas também não... Uma máscara, foi três semanas a máscara. Se for pra comparar com esse que nós estamos fazendo agora, nossa senhora, quantos meses já. É, a gente teve esse filme, o som que vem das marquises, e eu me programei pra começar as filmagens em dezembro. Só que essa aqui, com a turma do filme, estavam todas trabalhando com eventos e não puder me atender. Tinha que ter paciência e tal. Tinha que aproveitar, ó. Aí depois chegou janeiro, que eu pensei, agora vamos pra valer, e a gente fica esperar as férias dela em janeiro na praia. Não, só fui uma semana, não veio falar, a gente já começou em janeiro, a gente já começou. É. Aí parou uma semana, e continuou, nossa, e foi aí, ó. E foi também demorado, que a gente, a princípio era pra ser um média, né? A programação era pra ser um média. De repente, no andar, a gente fazendo e gravando, daí virou um honga, porque tava muito legal. Essa de virar um honga aí foi realmente surpreendente, porque são muitas. Só uma brincadeira. É muita cena, é muita. Foi aí que é real mesmo, vai ser o mundo, o primeiro honga da Terra. Se eu tivesse que pagar pra alguém produzir esse filme, ia por baixo, por baixo, por baixo, no mais barato ia ler uns 40 mil reais ali. Por baixo, bem baixo, pra produzir esse filme. Normalmente, pela lei do incentivo, baseado pelos artigos lá do Ancine, uma média pra um filme longa, barato, de baixo custo, é em torno de 100 mil reais. Tá lá no Ancine, as regras do Ancine. Então, e isso, a gente tá produzindo praticamente tudo independente. Teve alguns empresários que deram uma forcinha aí, mas é uma forcinha simbólica, praticamente, porque se tratar do peso de toda essa produção aí, idas e vindas, a gente, eu tô aqui a 2 quilômetros do centro da cidade, aqui no Bom Retiro, aí tem que levar artista, atriz, lá do outro lado do centro do bairro Boquerão, tem que ir, cara, vamos no aeroporto, o aeroporto é 20 e poucos quilômetros aqui do lugar, e todo dia andando de carro pra lá e pra cá, combustível, vai. E outra que a gente deixou de trabalhar e fazer outras coisas que a gente recebia pra trabalhar, né, diferente, tanto o César do lado dele e eu também do meu, me ir pra se dedicar ao seu nome e deixar de ganhar do outro lado, e foi. Ela abriu mão de eventos, ela até perguntou um pouco da equidibilidade, talvez com alguns organizadores de eventos, porque ela tá sempre falando, não, 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 tô envolvido com outro projeto, agora não dá, alguns já até desistiram de buscar ela, e eu também, eu deixei de alugar o meu estúdio podcast, eu deixei de criar campanhas pra poder vender os meus trabalhos em paralelo com o que eu faço. Tem um pause, né, alguns clientes fixos também, né, né, alguns três dias que eu nos pedi pra esperar de um pouco, pra que eu termine o filme, então a renda, ó, ainda salve-se, né, que a estrutura da produtora é minha, né, então a gente tem essas vantagens, aqui o carro velho que a gente tem da produtora também é da verga, então a gente não tem questão de aluguel, então isso ajuda bastante, ajuda muito, na verdade, ajuda tudo, né, e, então a gente realmente se fechou pra produzir esse filme, então tá um pouco difícil pra nós dois. Dedicamos-se mesmo, por pão, coração, tempo, tudo. Tá difícil, mas tá dando, né, tá? Tá, oxi, vai ficar bom. Não, estamos passando fome. Você vai crescer um pouco, tá cheia? Tá comendo menos? Isso aí é regime mesmo. Então, pessoal, é assim, é desse jeito mesmo aí, e, realmente, a gente tá chegando na reta final, se tudo correr bem, eu entrego esse filme, eu vou apresentar esse filme agora no final desse mês, tô correndo bastante pra isso, e, o que que tá mastigando ali, tá cheia? Não, é um negócio meu. Que irá? Ah, é a luz do estúdio. Ah, tá quebrada. É, o cachorrinho tem uma advogada aqui. É isso, Dati? É isso. Agora eu vou desligar a câmera, pessoal. Isso aí é só um bar, é um bastidor, só pra o pessoal acompanhar, né, a pegada da produção do filme, aqui pela carga produtora, né, Dati? Sim, e aí a gente vai depois organizar, reorganizar a baquete, né? Agora a gente vai se estender até de madrugada, pessoal, tem muita coisa pra organizar aí, e deixamos um beijo grande pra vocês, e continuem. aí, grudados, acompanhando a gente nas redes sociais, aqui no Instagram, YouTube, Facebook, a Tati, no perfil dela também nas redes sociais, ela tá divulgando tudo sobre o filme. Vocês são um pouquinho atrasados, um dia do ano atrasado, mas sempre tá... Ah, eu quero aproveitar isso em ser, é uma coisa que me deixou um pouco preocupado, eu peço perdão, alguns amigos, porque a cabeça da gente tá meio por hora, porque a Tati tá acompanhando, não é só, no caso, não porque ela me vangloriar, ou que ela... não é isso, é realmente, é questão realmente, são anos mexendo com isso, então eu tenho um pouco, uma certa facilidade, pra muitas coisas dentro dessa área de mídia. Então eu produzo, realmente, a Tati acompanha, desde o roteiro, desde as narrativas do filme, as falas do filme, o figurino, as roupas, é tudo eu que passo pra elas, tudo esse figurino, essa estrutura, porque a roupa tem que bater com o fundo que eu vou usar em muitos casos, em alguns casos, não tenho ideia do cenário ainda, então fica difícil de desenhar uma roupa pra elas, de dar uma sugestão de roupas, mas a Tati até ajuda bastante com isso, ela é muito boa nisso, ela é uma pessoa econômica, porque ela não gasta com salão, não gasta com nada, ela se produz sozinha, isso facilita bastante, nós projetos juntos, eu, o meu profissional, ela é um profissional dela, então somos os dois profissionais que conseguem se manter, e nós dois juntos unimos forças, e está dando melhor, e está dando boa, ela vai participar, ela já faz parte, eu até brinco que o nome dela é Vega, apesar dos arrancarralos, mas ela já tem o nome de Vega com ela, e ela vai participar de todos os filmes da Vega, eu passo a ajuda dela, eu deixo isso em público mesmo, então eu preciso muito ajudar, ela ajuda bastante, e eu sem ela, não sei como eu conseguiria produzir mais filmes, eu dependo dela, eu sou dependente dela, uau, e outra coisa importante, que eu quero deixar bem claro, eu tive muitos amigos, que tentaram ajudar de alguma forma, e eu não pude dar atenção devida, porque minha cabeça, ela está, ela está, ela está nisso aqui, e eu sigo, porque antes de soltar um filme, de começar a produzir um filme, pessoal, eu já estou com as músicas, banco de dados, bancos de imagem, bancos de áudio, bancos de trilha sonora, está tudo já pronto, antes de eu começar a gravar o filme, eu já te separo, porque eu tenho que escutar 30, para poder me esperar nas imagens, para saber o que eu vou gravar, a gente tem 30 e poucas músicas, não é? São 30 e poucas músicas, que vão entrar no filme, são menos da metade disso, isso, e eu tenho uns queridões dele, e eu às vezes não sei conversar, eu peço perdão por isso, às vezes não sei, eu fico muito ansioso, eu vou falando muito na frente, na frente, e eu passo a impressão, que eu estou criticando, que eu estou de mal, que eu estou chateado para a pessoa, não é isso, eu não estou, eu não fico chateado assim, não, então, eu quero aproveitar esse momento, que seja ele, lá para Ponta Grossa, Fernando, me perdoa de coração, Fernando, não tem maldade nenhuma, você é um bom coração, você é um baita profissional, você é um paizão, entre gêmeas, eu sei de toda a sua história, amo a sua família, amo aqui, todos que fazem parte da família Barreto, Bonvim, nós somos uma família, e eu vou precisar muito de você para frente, acredite, eu estou dando para o microfone, a câmera está aqui, Fernando, Barreto, me perdoa, está tudo bem, a sua ajuda foi legal, se não ele, o Fernando também é produtor pessoal, lá de Ponta Grossa, amigo da família, é da família, e ele mandou uma música bonita, aqui para a Vega, apesar de, muito linda, muito linda, só que já estava tudo criado, já, até de dançar, ela viu já o tema da Vega, no filme, ou só que vem das marquises, já estava tudo criado, e o Fernando sugeriu uma música, muito linda, e o Fernando, me perdoa, eu vou usar as tuas ideias, eu vou precisar usar muito da tua ajuda, só que eu preciso ainda, criar estrutura ainda, eu preciso criar os alicerces seguros, ter essa segurança, para poder gerar uma receita com esses projetos, através dos apoiadores, porque eu preciso que todos tenham uma remuneração, não é que ninguém trabalha de graça interna, a Tati está lutando no meio também, para essa finalidade, nós amamos o que fazemos, e nós queremos viver na arte, não é Tati? Nossa, seria tudo de bom, porque eu estou amando a Tati, e nós vamos, nós estamos focando nisso, ela vai para a igreja, ela é devota, ela é mapeata, é mapeata, sou cristã, ela é cristã, cristão ou cristã? cristã, ela é cristã, e ela reza lá, e ela quer viver da arte, e eu, e nós estamos mudando, eu já sou político da arte, há 19 anos, 16 anos pessoal, eu já sou político da arte, ela não, ela está entrando agora, então, e nós vamos sobreviver a arte, nós vamos produzir, muito senhores, não é Tati? Amém Jesus! É, e Deus vai abençoar, porque Deus é o Pai de todos nós, tá bom? Obrigado Fernando, pela força, eu vou te procurar, eu vou precisar muito do teu apoio, sim, acredita nisso, tá? Vamos lá Tati? Bora! Voltar aqui aos trabalhos, beijo pessoal, beijo no coração de todos, vai longe ainda, tchau gente! Falou! E vem para a Vega, né? É, vem para a Vega, você também! Vem para a Vega, você também! vem com apoiadores, que sejam muito bem-vindos! A gente está falando de cachorro, mastigando estuinho! Fica para o pessoal! Fica para o pessoal! Fica para o pessoal!